O capoeirista mais temido da história do MMA Shalom Caveiras, tudo bem? Wesley Gimenez, vamos assistir alguns momentos do capoeirista mais temido do mundo do MMA Marcos Aurélio, vou trazer aqui pra vocês os melhores momentos que me mandaram lá no meu Instagram pra gente assistir junto e apreciar aí Vamos lá Abrindo aqui pra vocês, vamos lá, vamos assistir Marcos Aurélio, um dos caras mais competentes na capoeira Aí, lado esquerdo brasileiro, Marcos Aurélio Vamos ver, ali ó, na carreira dele, no início da carreira dele Marcos Aurélio mais baixo Uhul De todo lutador da capoeira que eu já vi praticar o MMA Esse é o mais clássico, né? Ele usa muito os golpes da capoeira Costuma surpreender os adversários, olha lá Uhul Ah! Olha esse nocaute Olha esse nocaute Olha lá Os caras dando mortal entrando no ringue Bonito demais, né? A capoeira quando bem usada, olha lá Aqui ele perdeu o golpe Surpreendeu na verdade, né? Ele surpreende, ó O cara abaixa a guarda Uhul Olha pegar aqui, ó Ó Você vê aqui que o lutador ali Errou a primeira distância Marco Aurélio Mas, ó Abaixou a guarda O que vem depois? Meia lua de compasso no pé da orelha Um cara, uma calcanharzada dessa na templa Realmente cai assim, ó Cai apagado Já era, olha lá Dá uma olhada Momentos de ouro aí do Marcos Aurélio Na capoeira Representando a capoeira no MMA Muito legal, né? Coisa bonita de ver a bandeira brasileira Olha só que É muita habilidade, né? Capoeira realmente é uma arte marcial Muito bonita É uma arte marcial brasileira Que trabalha muito bem as pernas À distância Eu fico até, assim Tenho até pena de não ver mais, né? A capoeira em evidência Porque quem sabe aplicá-la Sabe adaptar Fica um jogo muito legal Muito bonito Vamos ver mais uma luta aí, ó José Cornejo Cornejo? Cornejo? Vamos ver O cara fez duas lutas Perdeu uma É, 50% Vamos lá, vamos ver Vou adiantar aqui Vamos ver como é que o brasileiro vai lidar O brasileiro tava com duas lutas Duas vitórias Tava começando ali, não Olha lá Já começou Com o Mortal Você vê que facilidade, né? Vamos lá O octógono montado Brasileiro De um lado E o Cornejo do outro Vamos ver o que vai dar isso aí A movimentação de perna Olha lá A ginga brasileira Olha lá Isso aqui já confunde muito, né? O adversário O cara não sabe de onde vem o golpe Ó Ó Ajoelhada Socou Afastou Você vê que o brasileiro quer se afastar o tempo inteiro Pra quê? Pra entrar o chute Deu uma finta de um chute rodado Aqui o adversário deveria tentar encurtar ou levar a luta pro chão, né? Essa era a estratégia dele Encurtar pra usar os socos Ou mais ainda pra pegar e colocar a luta no solo Dar esse espaço pro brasileiro onde entra o chute É mortal Os chutes vêm de ângulos que você não espera O pessoal chama no futebol de vôleio, né? Meus amigos capoeiristas Coloca aqui Como é que chama? Olha só Que facilidade, hein? Olha a facilidade Não dá pra chegar perto não, hein? Ou chega perto de uma vez ou vai tomar o pé na boca, hein? Vamos ver o replay aí, galera Eu vou passar pra frente aqui, ó Pra gente Vamos lá, vamos lá Vamos ver mais uma luta aqui Ah, o cara encurtando distância Tem que levar pro chão Se tivesse ter chance contra o brasileiro, né? Olha só O Marco Aurélio já Oh, tentou derrubar Entrou de qualquer jeito Tenta uma guilhotina Será que vai finalizar na guilhotina? Não Conseguiu afastar Oh, socão na cara E o juiz inter... Vai intervir Interviu Juiz interveio Aí, tá vendo? O Marco Aurélio Venceu o combate na porrada Não foi só no chute, não Isso que é um lutador Quando você fala em combate Tem que saber O mundo do chute Tem que saber socar Tem que saber derrubar Tem que saber clinchar Olha lá Tem que saber lutar no chão Essa apresentação aí Pós-combate é bonita demais, né? Realmente a capoeira é muito bonita Muito bonita Pena que a gente não tem visto tanto a capoeira Mas sendo representada aí no MMA Um lutador aí De origem capoeirista mesmo, né? Vamos lá Começar mais uma luta Vamos ver quem é o adversário dele Parece que o brasileiro é bem mais forte, né? Vamos lá Tocou a luva E vamos ver mais um show aí Do brasileiro Marcos Aurélio Olha lá A filmagem um pouco mais aproximada Vamos ver Tocou a luva e começou Vamos ver Nossa O cara tenta encurtar Tenta sair no soco, no clinch O brasileiro afastando o quadril Vamos ver o Marcos Aurélio ali E o Marcos Aurélio Ele não para de bater um segundo, né? Você vê que com ele o combate é franco Criou um pouco mais de distância Agora o brasileiro vai mandar para o chão Olha só Pregou o cara no chão Essa pancada no chão Já apagou o cara O cara foi nocauteado aí, hein? Agora lá o show É muito bonito Pessoal Vamos ver essa pancada aqui de novo, hein? Olha lá Olha aqui Olha como o cara cai Olha a pancada que ele vai dar Olha a pancada que ele vai dar no chão Pou Já cai apagado A marretada aí foi só para Dar o confere Literalmente Vamos mais uma Vamos mais uma Vamos ver mais uma aí do Marcos Aurélio Marcos Aurélio versus Abdullali Japão O brasileiro aí é o De Kimono Verde Esse evento foi muito legal, pessoal Quem não acompanhou é das antigas, né? Olha lá Pou Já tonteou Pegou, mas não pegou em cheio Tá de joelho Já se entregou Aí tá entregue Vai tentar pegar de qualquer jeito Mas não vai conseguir O brasileiro já busca as costas E soco Já foi Pancada aí Violenta Comprimenta Bonito, bonito Bonito de ver Eu gosto disso Mostrar ali que no evento Realmente é só O esporte E sem ódio Sem aquela gracinha toda Vamos lá Capoeirista versus Sumô Nossa, cada chute é um Míssel, né? Cada chute é um míssel Marcos Aurélio aí Participou desse evento lá no Japão Lutando contra o lutador do Sumô No Japão Marcos Aurélio aí Pouco conhecido no Brasil Mas no Japão Oh! O calcanhar no meio da cara Já acabou Cumprimentou O espírito de Samurai, né? Cumprimentou o adversário É incrível, né? Capoeira realmente Capoeira realmente é uma arte marcial Muito bonita Trabalha muito bem as distâncias Então se ela for adaptada Incrementada pra defesa pessoal Ela pode agregar e somar muito Muita gente me pergunta Wesley, a capoeira serve pra defesa pessoal? Falando em combate corpo a corpo Na média pra longa distância Se o capoeirista conseguir usar a perna Ele tá na grande vantagem Golpes de perna São golpes muito fortes Só tem que ficar um pouco ligado Em questão de Quanto mais simples melhor Lembrando que na rua Você vai tá de calça jeans Vai ter buraco na rua Vai ter obstáculos Vai ter meio fio Vai ter cachorro Vai ter pessoas Então a sua vestimenta Pode te limitar Em determinados golpes Golpes mais saltados Aterrissagem pode ser perigosa Você pode torcer o pé Pode se machucar Mas falando em combate Principalmente dentro de um ringue É muito legal E eu sinto falta de ver Mais lutadores assim Mais raízes Na sua arte marcial Representando no MMA Hoje tá muito assim Muito igual Você olha e tá todo mundo lutando Muito igual Mas aí eu quero saber Sua opinião O que você achou da luta Já conhecia o Marco Aurélio? Sim ou não? Coloca aí nos comentários Te vejo aí no próximo vídeo Caveira! No próximo vídeo Obrigado.